Olá galerinha, tudo bem? Meu nome é Luís Batista Alves, sou mineiro, sou autodidata em pintura e desde muito cedo eu venho com essa paixão pela pintura, pela arte, porque eu acredito que a arte leva alegria e vida onde ela está presente e eu estou aqui para te ensinar de forma bem simples, fácil de baixo custo, como fazer uma arte ou um artesanato de forma bem simples. O meu trabalho consiste em utilizar as telhas comuns, aquelas telhas antigas, assim como esta telha, transformá-las em obras de arte. A gente vai aprender junto pinturas, técnicas de pintura e artesanato para poder a gente transformar essas telhas que antes seriam jogadas como cacos, como restos, em buracos ou em outros locais que vão demorar muito tempo para se decompor no meio ambiente, a gente vai transformá-las em obras de arte que poderão ser utilizadas em qualquer ambiente, alegrando a quem tiver contato com elas e de forma bem simples e fácil, assim como eu disse. Essa telha também tem um valor histórico muito importante, porque ela era feita de barro ou argila na coxa dos escravos, na época da colonização. Então, é um fator histórico muito importante, a gente vai estar contribuindo com o meio ambiente e também com a vida de quem obtiver, quem adquirir essas pinturas e essas obras. Aqui, um exemplo de uma das pinturas inteiras, Rosas Brancas, com muito amor e carinho, com a sua participação, para juntos vivermos a arte na telha. Tchau, tchau!